Sonho Tence no peito o anelo de se libertar Anseia a alma em se encontrar Sensível a voz de Deus, seu Criador Voa, qual águia toma o céu pensamento Libere a tua alma do tormento Nos braços do amor vai se deitar Voa, rompendo o eco e diante estás do trono Onde o amor e a paz não é um sonho Diante do Senhor Jesus estás A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Eleita-te a minha alma, pode descansar É a presença santa do Senhor É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar É a presença santa do Senhor Amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Amado Salvador Amado Salvador A peleia e majestade A glória e majestade Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Obrigado.